Você vai de ônibus para o trabalho todos os dias? Faça as contas e venha para a Motoconquista. 1 em 90 da passagem, 4 passagens por dia e 25 dias de trabalho por mês. Você gasta 190 reais só pra ir ao trabalho todo mês. E sabe quanto é a mensalidade de uma Funca S na Motoconquista? 189 reais por mês. Mais barato do que ir de ônibus e a moto é sua. Funca S só 189 reais por mês. Faça as contas, venha para a Motoconquista. Motoconquista enlouquecendo a concorrência.